O Carlos era daqueles profissionais apaixonados pelo que faz. Era locutor na Feira dos Goianos em Taguatinga. Sempre bem-humorado e sorridente, despertava a simpatia das pessoas. Estamos aqui com o Antônio Rodolfo, a gente tira a máscara porque eu quero mostrar a minha barba olhando. Mostra a beleza, né, amigo? Estou fazendo promessa. Natural de Dias Dávila, no interior da Bahia, ele não tinha parentes aqui na capital, mas sempre mantinha contato com a família. Eu falei com ele às 5 e 20 da manhã, ele mandou áudios pra mim, conversando. E depois, umas 9 e pouca da manhã, eu recebi uma ligação. Estava em casa, recebi uma ligação, a qual me desesperei muito, a minha mãe, toda a família. Nós estamos muito arrasados com toda essa situação, pelo fato de que meu irmão, ele era um homem amigo, presente com a família. Além da dor da perda, os parentes enfrentam agora outro problema. Eles querem que o locutor seja enterrado na Bahia, onde a família mora. Mas levar o corpo pra lá custa cerca de 3.500 reais e ninguém tem condições de arcar com os custos. Por isso, pedem ajuda. Não temos condições financeiras suficientes no momento para poder fazer essa transferência. Você que pode nos ajude, entre contato conosco e deixe sua ajuda. Desde já, eu quero agradecer a todos. Alguns já contribuíram, mas nós ainda estamos precisando ainda de um pouco mais. Dá uma força aí pra gente. 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 Tchau.